Quarta-feira, essa história começa com uma denúncia anônima na zona oeste da cidade. Uma guarda de solnócio recebeu via rádio uma informação que possivelmente numa mata dentro da comunidade do Gardênia haveriam supostos meliantes armados de fuzis. Pedimos reforço porque é mata fechada. Os oito policiais seguiram até o lugar indicado na denúncia. Eles relembram agora a surpresa que tiveram. Sofá usado por eles. Aqui havia uma mesa, nesse ponto aqui, algumas imitações de arma feita de madeira. Uma delas era pintada de branco, imitando um fuzil. Não era uma boca de fumo, era uma brincadeira de crianças. O material bem próximo da realidade, acondicionado em saquinhos plásticos, o que seria a droga, no caso a cocaína era representada por um leite em pó. Um achocolatado representando a maconha, por ser de cor escura. E também tinha um caderno de contabilidade. As notas falsas. Usaram balinha para... como se fosse pedra de... parecendo pedra de craque. Cinco crianças com idades entre 10 e 13 anos. Elas podiam estar agora no campo de futebol, brincando numa praça. Falei para eles, rapaz, você tem noção do que essa brincadeira representa aqui o perigo que vocês estavam correndo? A gente entrou aqui porque teve uma denúncia. Vocês foram confundidos com os africãs. E, poxa, tia, eu não sabia disso não. Não sabiam o que fazer. Algumas correram, outras permaneceram no local totalmente congeladas. Totalmente, assim, amedrontadas. Porque elas tomaram um susto com a abordagem dos policiais. Pela quantidade de policiais envolvidos na operação. Havia, sim, uma denúncia a ser feita ali. Cuidado, infância perdida. Tem crianças que, infelizmente, são ensinadas a admirar. Existe essa realidade nas favelas. Tanto que elas têm muitas delas aí no tráfico, infelizmente. Essa realidade triste. Eu acho que tudo é orientação. A criança tem que ser orientada. Foi feito contato com os pais dessas crianças e foram entregues aos responsáveis. Tragam seus filhos para perto de vocês. Tragam os seus filhos, orientem, conversem. O que acontece é que dois minutos estão no celular deles, estão na internet. Então, tem que haver um controle dos pais, sim. E muita conversa, muito diálogo. Muito diálogo. Como esse não bastasse, eu trouxe aqui também um livro. Foi me entregue por uma mãe de um aluno em Porto Alegre. O que ensina aqui na cartilha de alfabetização, por exemplo, palavras como maconha, cocaína, drogas. Do outro lado aqui, pedra. Como se fosse pedra de crack. Eu disse que na audiência ali o quê? Que isso aqui é a aplicação de Paulo Freire, né? É colocar a realidade dentro da sala de aula. O historiador, o historiador Thomas Giuliano, que está ali e está para editar um livro com início de 31 de julho, lançamento do livro dele, que vai se chamar Desconstruindo Paulo Freire, atestou o que eu falei. E aqui uma outra historinha, né? Para cair para trás. Você vai ensinar português na sala de aula. Para ensinar português hoje em dia, o que é que você faz? Você não entra com a gramática e ensina português. Você não ensina mais gramática, verbo, sujeito, complemento, objeto direto, adjunto nominal, restritivo, adjunto adverbial, verbo, regência verbal, essas coisas. Nada disso! Que bobagem! O português é para comunicar. Nós estamos aqui para fazer comunicação. Então, você vai dar um texto para o aluno. De um tema social que você queira debater. E você vai debater política enquanto está sendo pago para ensinar português. Porque você tem que ensinar o aluno a se expressar. E se o aluno falar português errado? Não tem problema. Nós vai, nós vem, nós volta, nós quer. Isso daí não é português errado. Você tem que relativizar a coisa. É que ele não está usando a chamada norma culta. Mas isso não é a única forma de falar português. Tem várias formas de falar português. E assim você vai. Ou seja, é a lenta e gradual imbecilização de uma nação. Hoje, os nossos alunos chegam à universidade absolutamente analfabetos. Porque ao invés de aprender português, estavam aprendendo cartilha marxista. E isso ajuda muito, porque afinal das contas, se eu quero implantar o socialismo, eu preciso dominar a sociedade para dominar nada melhor do que dominar uma classe de idiotas.